Música Milagre O grande homem do Jordão aqui Sozinho Música 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 Nunca estou só Música Não estou vendo mais ninguém Música Deus está Música Quem você pensa que é? Música 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 Você mexeu com quem não devia Se pretende continuar vivo Desapareça da Judéia As pessoas continuam indo ao Jordão se batizar com aquele impostor As palavras de Batista tem tocado muita gente Lá vem você Estou apenas constatando o que tem ocorrido Não se passa um dia sem que se ouça falar sobre ele? Esse homem ainda vai nos trazer confusão Concordo Você, Caifás, o quê? Caifás? Sim Eu poderia ter uma conversa com o meu gênero Por favor Disperso hoje Muitas coisas na cabeça Algumas Inversei com sua esposa É seu casamento que o preocupa? Judite me fez uma proposta inesperada Ela autorizou Livona Nossa serva Vai gerar um filho meu Conversei com Judite sobre essa opção Fico feliz que ela tenha aceitado Para o bem de vocês Não estou nem acreditando Caifás Trata-se de uma conjunção carnal Afim de gerar descendente Livona será um instrumento Nada mais que isso Não deve haver prazer Se é que me entende Algum prazer é necessário Não se preocupe Eu cumprirei a minha função Com o devido distanciamento Assim espero É uma situação desconfortável Mas necessária O importante é que eu posso contar com o apoio do meu sogro Da minha esposa Nossas filhas disseram que estaria Estão se unindo contra nós? Perdão? Mas não entendi O traído é sempre o último a saber Às vezes Continua sem saber Mas Noctelutidos Interbio inútil O que você faz de noite E de dia aparece O que está acontecendo? Helena e a tal Deborah Tiveram a brilhante ideia De pedir a um soldado romano Que levasse Salomé até o Jordão A minha filha fez isso? Claro que deve ter sido Um ato impensado E ingênuo Por parte de Helena E a tal Deborah Por ser mais velha Deve tê-la influenciado Eu não sei o que dizer Eu peço perdão Felizmente Salomé Voltou sem salvo ao palácio Conversarei com a minha filha Não